Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Brasileiros que trabalharam entre 1971 e 1988 podem sacar recursos do fundo PIS-PASEP até a próxima sexta-feira, dia 29. Nessa fase, os pagamentos são feitos para quem tem mais de 57 anos. Por meio de um decreto e a sanção de uma lei, o presidente da República, Michel Temer, permitiu a ampliação desses pagamentos, antes apenas disponíveis em casos de aposentadoria ou para trabalhadores com mais de 60 anos. E atenção, de acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, os pagamentos serão interrompidos em julho, mas voltarão em agosto. Isso vai acontecer porque o fundo será reajustado, o que vai valorizar ainda mais os recursos disponíveis aos trabalhadores. Entre agosto e setembro, os pagamentos voltam a ser feitos já com valores reajustados para todas as idades. Mais informações sobre o fundo PIS-PASEP você encontra nos sites dos bancos. O Brasil quer dar sinais cada vez mais claros que os investimentos no país são seguros, inclusive para estrangeiros. O assunto foi discutido hoje em Brasília, durante um encontro sobre a gestão do capital de risco. Com um orçamento restrito, o governo propõe que a iniciativa privada ajude a garantir a eficiência dos projetos. Para a execução de uma obra de infraestrutura, por exemplo, as construtoras buscam empréstimos bancários. Os bancos exigem garantia para que, em caso de inadimplência, o financiamento seja pago. Neste evento, em Brasília, foram discutidas formas de diminuir os riscos nesse tipo de operação, além de permitir um melhor gerenciamento dos recursos públicos. Fazendo uma adequada gestão de garantias para investimento, todo tipo de garantias envolvidas no investimento público e privado, você permite que os investimentos e os empréstimos associados a esses investimentos sejam mais baratos e que a infraestrutura projetada no Brasil se dê a um custo mais adequado e que gere serviços públicos mais baratos para o cidadão. A maior parte das garantias é bancada pela União, mas agora o governo federal quer que o setor privado aumente a participação nessa área. A gente está vivendo um momento que é um momento raro na economia brasileira. Nós temos uma taxa de juros menor ou quase a menor da nossa história, inflação controlada há muito tempo, não vemos nenhum risco ou baixíssimo risco da inflação voltar a subir além da meta. Então é muito importante que o setor privado auxilie o governo nesse novo desafio. Tratando ainda de economia, a balança comercial brasileira segue registrando saldos positivos. Na quarta semana de junho, o superávit foi de 2 bilhões 580 mil dólares, resultado da diferença entre exportações e importações no período. No mês, as vendas brasileiras para o exterior já somam 15 bilhões 663 milhões de dólares. Já as compras estão em quase 11 bilhões de dólares, o que gera um superávit para o mês de 4 bilhões 897 milhões de dólares. O presidente Michel Temer recebe amanhã aqui em Brasília o vice-presidente americano Mike Pence. Na agenda, negociações em áreas como acordos espaciais, segurança e imigração. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Paulo. Qual a expectativa do governo brasileiro para essa visita do vice-presidente norte-americano? Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Olha, Roberto, nem poderia deixar de ser. A expectativa, ela é muito grande. Isso porque os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Só em 2009, a China ultrapassou os Estados Unidos nessa colocação. No ano passado, o Brasil e os Estados Unidos trocaram em bens, mercadorias e serviços mais de 57 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E essa visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao Brasil é a visita de mais alto nível de um representante do governo do presidente Donald Trump ao Brasil. Lembrando que no ano passado, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Michel Temer teve a oportunidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num jantar em Nova Iorque. São uma série de assuntos que vão ser discutidos pelo presidente Michel Temer e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, mas um deles, sem sombra de dúvidas, é a Venezuela, vizinha do Brasil aqui na América do Sul e que passa por uma crise econômica, humanitária e também política. Então, na mesa de discussões, a questão da Venezuela vai ser debatida pelo presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. O que nós buscamos com os Estados Unidos, assim como com outros parceiros regionais, os membros do chamado Grupo de Lima e outros, outros membros da Organização dos Estados Americanos também, o que nós buscamos é um encaminhamento que permita uma saída democrática para a situação que hoje se vive na Venezuela. E também um olhar solidário da região sobre as questões humanitárias que são pertinentes, no caso da Venezuela, o desabastecimento, a autoinflação, o custo de vida, que estão na base desse forte movimento migratório que tem ocorrido. Já em termos de setores, essa área aérea espacial, espacial, é uma das áreas que também vai ser debatida entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, até porque Mike Pence, lá nos Estados Unidos, preside o Conselho Nacional Espacial Norte-Americano. Então, nesta terça-feira, aqui em Brasília, vai ser assinado pelos dois países um acordo-quadro de cooperação espacial que tem como um de seus objetivos desdobramentos à exploração conjunta pelos Estados Unidos e pelo Brasil da base aérea de Alcântara, no Maranhão. A ideia é que, a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão, sejam lançados satélites a partir de uma operação conjunta entre o Brasil e os Estados Unidos. A base de Alcântara se encontra, do ponto de vista de sua localização, numa situação ideal para fins de lançamentos satelitais, pois está na linha do Equador. O que isso permite? Isso permite que um mesmo satélite possa ser lançado com 30% a mais de carga, por exemplo, ou com economia de 30% de combustível, para colocar a grosso modo os números. E esse é o interesse de Alcântara. Alcântara oferece comercialmente uma enorme atratividade para essa atividade que movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Então, se nós pudermos criar as condições para uma utilização comercial efetiva da base de Alcântara, nós vamos estar entrando num filão de mercado extraordinário. Outra questão que vai ser discutida entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, é a política migratória dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 50 crianças de 5 a 17 anos, pré-adolescentes também, estão em abrigos nos Estados Unidos, separadas de seus pais, que foram flagrados tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, do Itamaraty, este assunto é um assunto concreto e é um tema que vai ser discutido pelo presidente Michel Temer com o vice-presidente norte-americano Mike Pence nesta terça-feira aqui em Brasília. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado por todas essas informações. Bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho